Gente, antes de começar esse vídeo, já quero dar uma dica muito especial pra você. Na verdade, não dica não, gente. Uma grande novidade, né? Porque de dica não tem nada, gente, porque é uma novidade gigante, imensa, que vocês vão amar, tenho certeza. Gente, um robô que eu descobri recentemente, que tem 98% de assertividade. Esse robô, como é que funciona, gente? Ele vai passar o dia inteiro simplesmente te mandando sinais. Você sabe esse joguinho de plataforma que sempre as pessoas estão falando, né? Eu sempre também já falei muito pra vocês aqui, né? Mas não é nada disso, gente. Vocês não vão precisar perder dinheiro, tá bom? Vocês não vão precisar perder nada. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão simplesmente ir comprando esse robôzinho aí que custa apenas R$27,99. Preço único, tá bom, gente? Você também pode estar parcelando aí também de 8 vezes de R$3,37, gente. Então, é uma coisa assim surreal, né? Já comecei a falar pra várias pessoas lá no meu Instagram que tem muita gente comprando, né? Muita gente gostando muito, gente. Porque acho que é o robô mais barato que eu já vi, né? Então, eu tenho certeza que vai ser também um dos robôs mais baratos que vocês já viram também, né, gente? Porque tem muita gente que conhece robôzinhos desse tipo. Mas eles são bem caros, gente. São de R$200 e pouco, R$100 e pouco, né? Muito caro mesmo. Então, pros meus seguidores, pros pessoas inscritos aqui no meu canal, eu consegui um valor muito baixo, gente, de apenas R$27,00. Você vai comprar o robô, gente, o robô vai ficar no seu celular e você vai ficar passando o dia inteiro recebendo os sinais do robô, tá bom? O robô vai passar os sinais pra você. Você vai simplesmente pegar, gente, e jogar, tá bom? Com os sinais do robô aí, não vai ter risco de nada. Não vai ter risco de você ficar perdendo, né? É certeza de ganho, gente. Iniciando, estão fazendo de R$100 e R$400 por dia, tá bom, gente? Com esse robôzinho. Então, é ótimo. Se você já tem interesse, já clica nesse link aí na descrição, onde eu vou estar explicando tudo certinho como é que funciona, eu vou estar disponibilizando o link pra vocês. Mas, então, é isso. Vamos parar de enrolação aqui e vamos lá começar o vídeo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra você que tá chegando agora, você que ainda não é inscrito, você chega se inscrevendo e deixando muito like aí embaixo, tá bom? Gente, então, no vídeo de hoje eu vou estar gravando pra vocês, mostrando aqui os móveis da Nenê, né, que a gente comprou. Que eu falei pra vocês faz uns dias já que eu ia gravar esse vídeo, eu ainda não tinha gravado, né, gente? Não tava muito bem, gente, o finalzinho da gravidez se aproximando, a gente não fica nada bem, eu mesma não fiquei. Então, é complicado, né, agora eu tô com a gravidez. Meu filho, não tem paciência. Tá chegando a notificação aqui, ele fica agoniado, gente, porque tá chegando a notificação. Mas, então, gente, então eu vou estar gravando esse vídeo pra vocês hoje, tá bom? Eu vou estar mostrando pra vocês as coisinhas da Nenê que chegou. Então, eu vou estar gravando pra vocês hoje, gente, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Já faz muitos dias que eu falei que ia gravar esse vídeo pra vocês, gente, só que eu acabei não gravando, tava com a disposição enorme, né, gente? Ainda tô, na verdade, com a disposição muito grande, é inchada, né, vocês tão vendo, acho que vocês tão percebendo que meu rosto tá bem inchadinho. Meus pés também, né, gente, final da gravidez se aproximando, então a gente fica em disposição aqui só por Deus mesmo. Na do Pietro eu não fiquei assim, né, mas a menina tá sendo totalmente diferente, gente, totalmente diferente mesmo. Eu tô sentindo muitas coisas que da do Pietro eu não senti, né, porque pra quem não sabe, eu já tenho um menininho de dois anos, eu ia fazer três em março. Então é isso, gente, então eu vou estar gravando esse vídeo pra vocês hoje, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou mostrar os móveiszinhos dela. Gente, tá uma bagunça ainda, ainda faltam algumas coisinhas pra gente terminar de comprar também, que inclusive eu vou comprar hoje, mas vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo, tá bom, gente? Ainda tá muito bagunçado, gente, não arrumei nada ainda, tava muito indisposta, e parece que, não sei, parece que eu ainda não tinha percebido, né, que eu já tava grávida, que eu já tava tão perto, agora eu já tô com 34 semanas, ainda não lavei as roupinhas dela, gente, ainda não terminei de comprar as coisas, o quartinho deles ainda tá uma bagunça, não arrumei nada, não organizamos nada ainda, então tem bastante serviço pela frente aí agora, né? Então eu vou estar fazendo tudo que eu for fazer, agora eu vou estar gravando pra vocês, e é isso, gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui as malas maternidades dela que já chegaram, chegaram essa semana, e aí eu vou estar mostrando pra vocês, os móveis também, e é isso, gente, conforme eu for arrumando as coisas, for organizando, né, nos próximos vídeos, eu vou estar gravando tudo pra vocês, porque isso aqui vocês vão acompanhar, né, gente? Mas então é isso, é logo, logo a nossa Chloe, aí tá chegando, né, gente, nossa Chloe Sofia, que agora eu coloquei esse nome nela também, né, gente, pra todo mundo aqui já tá conhecendo ela como Chloe, né, mas eu coloquei o nome de Sofia também, gente, porque eu achei, eu acho lindo esse nome de Sofia, eu achei que super combinou, Chloe e Sofia, gente, então eu gostei muito, né, espero que vocês também gostem, então é isso. O Piedra tem dois nomes, gente, eu tenho dois nomes, então achei que ia ficar chato, só ela ficar assim, só com um nomezinho, né, ainda mais que Chloe é muito pequenininho, então por isso eu coloquei um segundo nome nela, né? Mas é isso, gente, então vou estar mostrando aqui pra vocês, daqui a pouquinho eu vou estar saindo uma do Thiago também, pra terminar de comprar as coisinhas dela, ainda hoje, e vou mostrar pra vocês só aqui no próximo vídeo, tá bom, gente? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, e pra não ficar muito longo, eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Mas então é isso, vamos parar de enrolação aqui, vamos lá conversar. Então, gente, eu vou começar mostrando aqui pra vocês as malas maternidade que chegaram, tá bom? Eu pedi por uma loja no Instagram, gente, que elas só trabalham com bolsas, né, com coisa de bebê e tudo mais, então eu pedi com eles, e eu amei demais, gente, o resultado, eu amei muito, 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 tanto que vocês pensarem que eu amei, eu amei mais ainda. Então é muito lindo, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui os detalhes, pra vocês verem, tá bom? É, eu peguei ela assim, nesse rosezinho, gente, tem tipo uns glitterzinho, é, dourados, aí tem aqui o selinho, ó, coisa mais fofinha, gente, olha que lindeza isso, olha que chique, que chique que essa Chloe vai ser, né, gente? Eu amei demais, ó, aí pedi pra colocar o nomezinho dela aqui, ó, Chloe, e gente, eu simplesmente amei demais essa bolsa, essa aqui, gente, é meio que uma malinha, ela é maiorzinha, ó, então vai caber bastante coisa aqui dentro, eu pedi mesmo só o tanto de, que eu já ia usar, creio eu que vai dar pra levar as coisas da neném e as minhas também, gente, não vai precisar eu comprar outra bolsa, porque eu não quero levar um monte de bolsa, entendeu? Eu queria levar só as bolsinhas mesmo que eu mandei fazer, que essas são essas aqui que eu mostrei pra vocês nesse vídeo, então, eu vou tentar fazer de tudo pra levar só essas bolsas mesmo, que eu não quero levar um monte de coisa pro hospital, então é isso, aqui tem um, esse bolsinho aqui de fora, deixa eu tentar abrir aqui, gravando e mexendo ao mesmo tempo é difícil, mas a gente consegue, ó, tem esses bolsinhos aqui nas laterais, ó, nas laterais, eles são forrados assim com esse material, gente, eu nem sei como que é o nome, mas é muito bom, ó, e gente, ó, olha os detalhes dessa bolsa, tudo muito bem feito, ó, coisa mais linda, aí tem esse bolso aqui do meio, que ele abre assim, ó, a gente tá bem complicado pra mostrar aqui, só com o celular, eu vou abrir primeiro e vou mostrar pra vocês, que é assim, ó, eu abri aqui, ó, pra mostrar pra vocês, e dentro, gente, ela é muito espaçosa, bem grande mesmo, tem esse bolsinho aqui dentro, também com zíper, ó, que cabe coisas aqui dentro também, caso eu queira colocar, tem aqui do meio do lado, ó, espaço aqui do lado, tem espacinho do outro lado aqui também, e ela é enorme, gente, dentro, bem grandona, cabe bastante, bastante coisa mesmo, e é super linda, gente, essa aqui é a maior, a bolsa maior, né, e, ó, ela tem tipo uns glitterzinhos dourados, gente, olha isso, perfeição essa bolsa, eu amei demais, tô apaixonada, e, daí, eu pedi essa outra aqui também, ó, todas elas foram escolhidas mesmo, é, a dedo, gente, eu passei horas escolhendo essas bolsas, gente, porque tinha uma mais linda que a outra, eu não sabia que modelo escolher, né, porque tinha uma mais bonita que a outra, gente, então eu escolhi esse aqui, eu fiquei apaixonada demais, ó, também tem o nomezinho da Chloe aqui do meio do lado, ó, também tem um selinho, e, gente, a coisa mais linda, aqui tem a, esse zíper, que eu vou abrir aqui, com muita luta, ó, ela abre assim, ó, e aqui dentro tem as, aquelas, aqueles negocinhos de colocar, né, rosinha também, aí, só colocar aqui na bolsa mesmo, também tem esse negocinho aqui, ó, que eles são os lacinhos, de colocar na bolsa, né, ó, um pra cada bolsa, são três lacinhos, ó, são três bolsas, então, aí tem as cordinhas, né, de colocar pra ficar melhor pra levar, e aqui dentro é assim, gente, ó, bem espaçoso também, ó, essa aqui é a médiazinha, ela é uma média, né, gente, aí tem essa partezinha de dentro aqui também, ó, coisa mais linda, gente, eu tô simplesmente apaixonada demais, e aí a gente tem a mochilinha, ó, que ela é desse jeitinho aqui, ó, aqui na frente, aí tem aqui o pegadorzinho, né, olha, gente, os detalhes dessa bolsa, que perfeição, né, e eu não canso de olhar, a gente não vejo a hora de arrumar essas malas maternidade, né, demorei demais, e agora eu tenho que organizá-las bem rápido, né, gente, tudo vai ter que ser bem rápido, porque eu tô com quase nove meses, gente, então demorei muito aí, né, tava enrolando bastante, e aqui tem também aqui um selinho, ó, tem esse bolsinho aqui de fora também, nomezinho dela aqui, ó, e ela é assim, gente, essa mochilinha aqui, gente, ela é assim dentro, cabe bastante coisa, ela é bem grande essa mochila, bem grandinha mesmo, é ótimo o tamanho dela, e eu fiquei completamente encantada, gente, eu amei demais cada uma dessas bolsas, muito bem feita, muito bem trabalhadas, todas elas, ó, e é isso, vou mostrar aqui os móveis, que eu comprei pra eles também, é, vou começar aqui pela cômoda, comprei essa cômodazinha aqui, ó, que ela é branquinha, e ela é o conjuntinho do guarda-roupa, gente, vem a cômoda, e vem o guarda-roupa também, tá bom? aí aqui tem as gavetas, ó, eu preciso higienizar tudo, essas gavetas ainda, gente, bem higienizadinha, que eu vou passar um malquinho, né, com um paninho, por causa das roupinhas dela, né, quando eu lavar aqui, vou colocar aqui, tem que ser bem, asseada, né, porque bebezinho é tudo muito delicado, então tem que ter bastante cuidado, aí aqui a cômodazinha, ó, tá tudo bem sujinho aqui, gente, ó, aqui também tá sujinho, tem que limpar tudo, gente, porque como eu falei pra vocês, ainda não organizei quase nada, então agora tem que correr, né, com a organização, agora parece que eu vi, gente, que realmente essa menina tá quase pra nascer, então tá muito perto, né, então tem que correr agora com as organizações, né, eu vou tentar a gente fazer o máximo, pras coisas da neném da Chloe caber aqui na cômodazinha, e colocar as coisas do Pietro mais no guarda-roupa, tá bom, pra ficar meio que separadinho, né, aí as coisas da neném que não couber aqui, na cômoda, vou colocar no guarda-roupa também ali, junto com a cômoda do Pietro, aí nessa parte aqui é assim, ó, tem um negocinho de colocar aqui, que ele é um, de colocar cabide também, e essa partezinha aqui de baixo, acho a coisa mais fofinha essa cômoda, esse acabamentinho dela, aqui embaixo também, gente, é coisa mais linda, ó, então é perfeita, e aqui do ladinho, já tem um guarda-roupa também, ó, vou postar aqui pra vocês, tem algumas coisas aqui dentro do guarda-roupa, já já não está terminado, organizado, só colocado mesmo que eu coloquei, ó, pra mim, porque eu não tinha outro lugar pra colocar, né, então eu coloquei aí mesmo, mas eu vou ter que organizar tudo ainda, gente, aí tem essa porta aqui do lado, tô, falta de fôlego, que meu fôlego tá curto demais, meu Deus do céu, chegando perto assim, o fôlego da gente fica muito curto, né, gente, aí aqui no meio, ó, é assim, aqui tá os cabides do Pietro, aqui tá os cabides dela, coloquei até um vestidinho aqui, gente, pra me ver se, como que ia ficar, a coisa mais fofinha, gente, coloquei aqui o vestidinho dela, todas as roupinhas dela ainda vou ter que lavar, gente, vou ter que lavar tudo, 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 aqui tem manta dela, tá aqui bagunçadinha também, que ainda não organizei, tem coelhos também, tem mantinha, tem várias coisas, é que eu vou ter que organizar, e quando eu for organizar, gente, eu vou gravar tudo pra vocês, porque eu sei que vocês amam assistir tudo, aí tem aqui as gavetas também, né, as gavetas, são três gavetinhas, ó, aí aqui do lado mais uma porta, ó, aqui tem várias mantas, vários paninhos dela também, que eu dobrei, coloquei aqui, pra não ficar muito lá dentro do berço, porque tá tudo dentro do berço, aí, gente, tá assim, ó, eu vou ter que organizar tudo isso aqui, tem também aqui um monte de fralda, que eu coloquei aqui nessa parte, ó, eu acho que as fralda eu vou deixar aqui mesmo, nesse lugarzinho aqui mesmo, tô pensando em deixar aqui, eu separei eles por tamanho, por quilo, na verdade, né, porque tem uns P que eles, tem que eles, é, vai até mais quilo, né, e tem uns P que são menores, gente, de tamanho, de quilo, né, na verdade, então, eu coloquei por quilo, ó, aqui por baixo, começa aqui, esse P, por exemplo, ele vai de 5 quilos, até 8 quilos, e essa P aqui também, ó, e já essa aqui é a menor, que ela só vai até 5 quilos, então, eu coloquei em cima, entendeu, pra não poder eu estar usando elas, é, por quilo, pra não correr risco de perder nenhuma fralda, tá bom, gente, essa dica eu peguei de vocês, de pessoas que comentaram lá nos comentários, pra mim, né, então, é uma dica super boa, gente, então, eu coloquei aqui, ó, vou comprar mais alguns pacotes de fralda também, pra colocar aqui, pra completar, né, colocar um aqui também, nesse lugarzinho que tá faltando, e é isso. E, gente, pasmem, que aqui é o peço da neném, ó, vou mostrar pra vocês tudo real, né, gente, pra vocês, verem tudo, que eu gosto de mostrar tudo mesmo, gente, então, vou estar mostrando aqui pra vocês, o que o peço da neném, gente, ainda tá nessa situação aqui, eu com 34 semanas, ó, roupinha dela tudo ainda sem lavar, gente, ó, tudo sem organizar ainda, sapatinho dela aqui também, que eu vou ter que organizar, gente, porque parecia que eu não tinha acreditado ainda, entendeu, o que eu tava sentindo, era assim, parecia que não tinha caído da ficha, e daí eu vou fazer meu pré-natal, né, na segunda-feira, e aí a mulher olhou pra mim, assim, a enfermeira, ela falou assim, a minha sua barriga tá muito baixa, você já tá com tudo organizadinho, pra, pra, pra chegada da Chloe, eu falei assim, não, ainda nem lavei a roupinha dela, ela falou assim, o quê? Ela falou assim, menina do céu, já era pra você ter organizado tudo, porque já só falta duas, só falta daqui, daqui duas semanas, você já vai estar só esperando a hora, aí eu fui, na hora que ela falou isso, que daqui duas semanas, eu ia estar só esperando a hora, eu fiquei assim, eu fiquei parada assim, olhando pra ela sem reação, eu fui realmente perceber, que realmente tava muito perto, né, gente, então já desesperei, e agora eu vou ter que organizar as coisinhas dela, bem rapidinho, mas eu organizo bem rápido, né, gente, não vou demorar muito não, e aqui, gente, tem muita baguncinha dela, muita coisinha dela ainda, se organizar, tem a cadernetinha dela de documentos, ó, tudo ainda aqui dentro do berço, e o berço dela é assim, que é aquele tipo americano, que ele vira caminha, vira sofazinho também, então ele é assim, ó, nesse modelinho aqui, inclusive tenho que comprar o colchãozinho dele, do berço dela, que vai ser hoje, né, eu vou sair com o Thiago, pra gente comprar daqui a pouco, o restante das coisinhas dela, né, e é isso, gente, tá tudo bem assim mesmo, bem realidade, então é isso, e gente, tá tudo desse jeito que vocês viram, que isso logo mostrou pra vocês, pra vocês verem, que eu realmente tava assim, parece que eu não tinha acreditado ainda, gente, não tava, não tinha caído a minha ficha, então agora a gente vai ter que correr, pra organizar tudo certinho, né, gente, mas ainda falta, é, um pouquinho de tempo, ainda dá tempo, né, aí a gente acordou a tempo, vamos tentar, de comprar as coisinhas dela aí, e organizar tudo, deixar tudo bem preparadinho, pra chegar a dar close, gente, que é uma coisa que eu tô muito ansiosa, meu Deus do céu, só Deus sabe, né, a gente fica muito ansiosa demais, gente, muito ansiosa mesmo, e, mas é isso, esse finalzinho da minha gravidez, gente, tá sendo nada fácil, eu coisinha, meus pés incham, meu rosto fica inchado, minha fraqueza, então, é bem complicado, né, mas vou tentar gravar o máximo, pra vocês que eu conseguir, tá bom, gente, vocês me desculpem, por eu ter sumido, né, aqui do canal, mas é isso, vou tentar ficar mais presente, mas então, gente, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente, agora eu vou lá na rua, terminar de comprar as coisas da neném, e comprar também as minhas coisas, gente, que eu vou usar lá no hospital, né, vou gravar o vídeo pra vocês também, mostrando tudo, assim que eu comprar, então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo pra vocês, e até o próximo vídeo!